Duas mulheres suspeitas de participar de uma organização criminosa foram presas pela polícia civil. De acordo com a polícia, o grupo agia a mando de traficantes de Jacarazinho, localizado no Rio de Janeiro. E vinha cometendo diversos furtos em joalheria e outros estabelecimentos comerciais no Espírito Santo. Essa quadrilha agia da seguinte forma, ora arrombando, ora com uso de chave falsa, que aí acaba não criando o arrombamento propriamente dito, sempre em concurso de pessoas e em período noturno. Isso eu estou falando período noturno, concurso de pessoas e uso de chave falsa ou arrombamento, porque isso qualifica o furto. Então é uma quadrilha altamente especializada na prática de furtos qualificados. Ainda de acordo com a polícia civil, o grupo agia em diversas regiões do estado, como no interior e também na Grande Vitória. Os estabelecimentos escolhidos eram joalherias, lojas de celulares e também uma loja especializada em cabelos humanos, localizada em Vitória. Os prejuízos causados pelo grupo somam cerca de um milhão e meio. A soma dos cinco estabelecimentos, dos furtos qualificados que ocorreram desde abril até setembro, perfaz um valor de um milhão e quinhentos reais mais ou menos. Segundo a polícia, as suspeitas foram localizadas no dia 28 de outubro, em uma residência em Guarapari. Dia 28 de outubro, após monitoramento de todas as equipes da Força-Tarefa, nós conseguimos positivar os alvos, dois deles, em Guarapari, que estariam a lazer. No momento em que nós, então, adentramos e efetuamos a voz de prisão a duas mulheres que fazem parte dessa associação criminosa. Junto com as mulheres, a polícia apreendeu diversos materiais, como joias, relógios, dinheiros, celulares e também equipamentos utilizados para cometer os crimes. Segundo a polícia, todo o material roubado seria vendido no Rio de Janeiro. O que as investigações apontam até o momento é que a receptação se dá no estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo a polícia, além das mulheres, mais dois suspeitos de fazer parte do grupo foram identificados e estão foragidos. Os outros dois, nós temos conhecimento de que eles estão escondidos na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E nós contamos com o apoio da polícia civil de lá para tentar capturar os suspeitos que estão omiseados no interior da favela.